7 de outubro de 2024, Israel em alerta na véspera de aniversário de ataque do Hamas. País continua a expandir operações no Líbano e retoma operações no norte de Gaza, enquanto o governo discute como retaliar ataque iraniano. Israel permaneceu em alerta máximo neste domingo 10, véspera do primeiro aniversário da ofensiva terrorista do Hamas, em 7 de outubro, que foi o estopim da guerra em Gaza. Enquanto prosseguem discussões sobre opções de retaliação contra o Irã, que nesta semana lançou cerca de 200 mísseis contra o território israelense. Esta semana, rememoramos o aniversário da guerra e o 7 de outubro. Estamos preparados com mais forças antecipadamente para este dia, afirmou o portavoz do exército israelense, Daniel Hagari. O presidente israelense Isaac Hervig, por sua vez, lembrou que ainda não se fecharam completamente as feridas do sangrento ataque surpresa do movimento radical Hamas no sul de Israel, que deixou cerca de 1.200 mortos em território israelense e ainda resultou no sequestro de centenas de pessoas. Herzog também denunciou a ameaça permanente do Irã e de seus agentes terroristas, que descreveu como cegos pelo ódio e empenhados na destruição de Israel. O Irã lançou na terça-feira cerca de 200 mísseis contra Israel em resposta às mortes do chefe do Hezbollah libanês, Hassan Nasrallah, em Beirute, e do líder do Hamas, Ismail Haniyeh. O primeiro morreu em um bombardeio israelense em 27 de setembro em Beirute, a capital libanesa. O segundo foi morto em uma explosão atribuída a Israel em 31 de julho em Teherã, a capital iraniana. Já o ministro da Defesa de Israel, Yoav Galant, alertou que o Irã pode acabar como Gaza e Beirute. Quem pensa que uma simples tentativa de nos prejudicar nos dissuadiria de agir, deveria olhar para Gaza e Beirute, avisou o ministro. Galant afirmou ainda que os iranianos não atingiram as capacidades da Força Aérea no ataque de terça-feira, que teve como alvo duas bases israelenses. Nenhum avião foi danificado, nenhum esquadrão foi posto fora de ação, disse Yoav Galant, a partir da base aérea de Nevatim, um dos alvos do recente ataque de mísseis iranianos contra Israel. Neste domingo, o quadro de tensão em Israel também foi sacudido por um atentado terrorista em Beir Sheva, no sul do país, que provocou a morte de uma policial e deixou dez feridas. O ataque terrorista do Hamas contra Israel e a consequente guerra em Gaza desencadearam uma série de mudanças na Arábia Saudita, na Cisjordânia ocupada, no Líbano, na Síria, na Jordânia e no Egito. A D.W. faz uma análise. O terrorista em Beir Sheva, no sul do país, que provocou a morte de uma policial e deixou dez feridas. O ataque terrorista do Hamas contra Israel e a consequente guerra em Gaza desencadearam uma série de mudanças na Arábia Saudita, na Cisjordânia ocupada, no Líbano, na Síria, na Jordânia e no Egito. A D.W. faz uma análise. A D.W. faz uma análise. Um, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Três, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, Diz-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, Disse-lhes, Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Cinco, porque muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Se ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Nove, então vos vão de entregar para ser desatormentados e matar vosão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se a uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Doze, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Três, mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Quatorze, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quinze, quando, pois, vir-des que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo? Quem lê, entenda. Dezesseis, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Dezessete, e quem estiver sobre o telhado, não desça tirar alguma coisa de sua casa. Dezo, e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Dezenove, mas ai das grávidas, e das que amamentarem naqueles dias. Vinte, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Vinte e dois, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui, ou ali, não lhe deis crédito. Vinte e quatro, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Vinte e cinco, eis que eu vou-lo tenho predito. E portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa. Não acrediteis. Vinte e oito, porque assim como o relâmpago sai do oriente, e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do filho do homem. Vinte e oito, pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Vinte e nove, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Não acrediteis. Vinte e oito, porque assim como o relâmpago sai do oriente, e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do filho do homem. Vinte e oito, pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Vinte e nove, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Potências do céu serão abaladas. Trinta, Então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem. E todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do homem vindo sob as nuvens do céu, com poder e grande glória. Trinta e um, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Trinta e dois, Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, Sabeis que está próximo o verão. Trinta e três, Igualmente, Quando virdes todas estas coisas, Sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Trinta e cinco, O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Trinta e seis, Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Trinta e sete, E como foi nos dias de Noé, Assim será também a vinda do Filho do Homem. Trinta e oi, Porquanto, Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, Comiam, bebiam, Casavam e davam-se em casamento, Até ao dia em que Noé entrou na arca, E não o perceberam, Até que veio o dilúvio, E os levou a todos, Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, Será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, Será levada uma e deixada a outra. Querem, vigiai, pois, Porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Querem, três, Mas considerai isto. Se o Pai de família soubesse Que vigília da noite havia de vir o ladrão, Vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, Estái vós apercebidos também, Porque o Filho do Homem Há de vir a hora em que não penseis. Querem, cinco, Quem é, pois, o servo fiel e prudente Que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa Para dar o sustento a seu tempo? Querem, seis, Bem-aventurado aquele servo Que o seu Senhor, quando vier, Achar servindo assim. Em verdade vos digo Que o porá sobre todos os seus bens. Querem, oito, Mas se aquele mau servo Disser no seu coração, O meu Senhor tarde virá. Querem, nove, E começar a espancar os seus conservos, E a comer e a beber com os ébrios. Cincoirá o Senhor daquele servo Num dia em que o não espera, E a hora em que ele não sabe, Cinquenta e um, E separá-lo-á, E destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Querem, nove, E começar a espancar os seus conservos, E a comer e a beber com os ébrios. Cincoirá o Senhor daquele servo Num dia em que o não espera, E a hora em que ele não sabe, Cinquenta e um, E separá-lo-á, E destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Pranto e ranger de dentes. Pranto e ranger de dentes.